E vamos para mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo Durante a festa no exílio, a Wendy se incomodou Depois que ela dançou a música de Anitta no chão Ela sentiu que os participantes estavam rindo da sua dança E ela perguntou, por que vocês estão rindo? A Wendy se incomodou e ela disse que ela faz o que ela quiser Vitória também concorda, ela faz o que ela quiser Brás ainda conversou com ela que ele fica rindo de nervoso E que os participantes riu da risada dele Mas aí pessoal, o que vocês acharam? Será mesmo que os participantes estavam achando engraçado o jeito de Wendy dançar? Deixe seu comentário que é muito importante E não se esqueça de se inscrever no canal Valeu e até o próximo vídeo Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixe aí a opinião de vocês no comentário Deixe aquele like e ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima Tchau